Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita atenção, muita atenção. O governo deve antecipar os pagamentos do próximo mês, mês de agosto, e aí até o final do ano. Olha, na política tem um ditado que diz que até é boa e boa. Essa é a semana, é uma das semanas mais importantes, principalmente para quem deve fazer o empréstimo consignado. É que o presidente Bolsonaro tem um prazo limitado, vai até sexta-feira, dia 22 de julho, e ele nessa semana ter esse prazo tem que sancionar, tem que assinar, deve ser sancionado a qualquer momento nessa semana. Então, olhos abertos em Brasília, tá? Lembro, Alex, esse Auxílio Brasil de 600 vai começar finalmente quando? Em agosto, só que o que está por trás de tudo isso, agosto de 600, setembro de 600, outubro, novembro, dezembro de 600, existe julho, e julho só está pagando 400. O governo aprovou uma PEC que vai pagar seis parcelas. Por exemplo, os caminhoneiros vão ter direito a seis parcelas, mil reais. Agosto, primeiro mês, setembro, segundo mês, outubro, terceiro mês, novembro, quarto mês e dezembro, cinco meses. Mas são seis parcelas, então em agosto vai pagar duas parcelas de mil reais, dá dois mil. Os beneficiários do auxílio, aliás, os taxistas, também terão direito. Está sendo dito que será 300 reais. Esse valor vai ser definido essa semana. Dois bilhões de reais será rateado. Dividido para todos os taxistas. A média é 300 reais, mas esse valor pode variar para mais, 400 ou mais, ou então pode diminuir para 200. Se for 300, também terão direito a seis parcelas. Mesmo jeito, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco parcelas. Só que falta uma. Por isso que no mês de agosto são duas parcelas. Agosto e julho, 300, 300 e 600. E os beneficiários do auxílio Brasil? Estava previsto para ser assinada uma folha extra para o governo completar mais de 200 reais já nesse mês de julho. Não saiu. Antecipou os pagamentos. Tem muita gente aí que está pegando os pagamentos antecipados desde o dia sábado. Desde o último dia sábado, dia 16 de julho. E aí fica a pergunta. Como o governo quer antecipar os pagamentos para os próximos meses? É 600 reais em agosto. E os 200 do mês de julho? Tem que pagar. É direito para todos. Direitos iguais. Vocês estão entendendo até aí, né? Estão compreendendo. Muito bem. Agora, deixa eu mostrar aqui uma imagem muito boa. porque está sendo muito divulgado a possibilidade. Atenção, hein? Notícia muito importante nesse momento. Presta atenção. Está sendo sondado. Está sendo divulgado. Segundo o ministro, aliás, o chefe da Casa Civil, esse aqui que você está vendo, o Ciro Gomes, tudo indica que os pagamentos, na verdade, é Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, Ciro Gomes é o candidato a presente. Ciro Nogueira, esse que você está vendo, tudo indica que os pagamentos serão iniciados de 9 de agosto. E aí, se for começar de 9 de agosto, segundo o raciocínio, a lógica, eu vou mostrar para você como poderiam ou como vão ficar os pagamentos. Calendário extraoficial, só para você entender, tá? Deixa eu logo mostrar aqui as principais manchetes que estão rolando nesse momento em todo o Brasil, tá? É importante você ficar atento a isso. Então, olha no teu celular, olha no teu notebook, para você ficar aí atento ao que é que vai acontecer. Primeiro, vamos logo dar uma olhadinha aqui num site extra, que diz o seguinte. Ciro Nogueira diz que governo deve pagar novos benefícios da PEC eleitoral em 9 de agosto. Isso aí é o chefe da Casa Civil, tá? Outro site diz o Poder 360, governo deve pagar benefícios em 9 de agosto, diz Ciro Gomes. Pacote aprovado pela Câmara a 81 dias da eleição, terá custo estimado de 41,25 bilhões de reais. Já esse site aqui, o IG, diz Ciro Nogueira, benefícios da PEC eleitoral serão pagos em 9 de agosto. O ministro da Casa Civil deu a declaração enquanto acompanhava a votação de proposta da Câmara. A promulgação, inclusive, já aconteceu com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive assinou, sancionou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Todos assinaram a PEC, foi promulgado e aí havia uma possibilidade de ele ter assinado também, naquele momento, um empréstimo consignado. Não assinou. Havia uma possibilidade dele assinar também a folha extra, para pagar mais de 200 reais nesse mês de julho. Também não assinou, ou seja, por isso que você está recebendo só 400 reais nesse mês de julho. E aí, a gente está iniciando uma campanha, que eu já falei isso em vídeos anteriores. Você que quer receber 600 em agosto, mais de 200 que está faltando nesse mês de julho, é só comentar aqui agora. É importante você comentar, para você participar da nossa campanha também, tá? Hashtag quero 800 do auxílio em agosto. Quero 800 do auxílio em agosto. Hashtag quero 800, tá gente? Quero 800. É 600 mais 200. 600 em agosto e 200 que faltou nesse mês de julho. Direitos iguais. Se os caminhoneses vão ter direito a duas parcelas em agosto de 2000, se os taxistas vão ter direito a duas parcelas de 300 e 600, beneficiário do auxílio Brasil não pode ficar de prejuízo, tá? Alex, se o governo não pagar, pelo menos fizemos nossa parte, tá? Então, tem que fazer isso. Vocês lembram do retroativo do mês de novembro do ano passado? Quando o governo disse que ia pagar 400 e não pagou, pagou menos, 220, 219, e falou que ia pagar a diferença em dezembro, depois jogou para janeiro, deixou para lá e disse, mas assim, a lei não obriga. Pronto, a gente estava aguardando. Confiou, a verdade é essa. Não pagou. Só que nesse momento é diferente. Hashtag quero auxílio de 800 em agosto. Quero 800 reais de auxílio Brasil em agosto, tá gente? Se vão pagar ou não, a gente vai precisar acompanhar isso, tá? E as mudanças que estão chamando a atenção nesse momento são as seguintes. Presta atenção, olha aí no teu celular, no teu notebook, porque as mudanças, está dando muito o que falar. As mudanças que se refere à antecipação. Eu vou mostrar o calendário para você, como vai ficar os pagamentos. É um calendário extraoficial, mas para você entender, é importante se os pagamentos iniciarem dia 9 de agosto, tá? Bora lá dar uma olhadinha. Olha aí o teu celular, o teu notebook. O notebook, por exemplo, o governo tenta antecipar o pagamento do auxílio Brasil de 600 reais e garantir benefícios. Ainda há muitas questões em aberto, principalmente em relação às bases de dados para definir a lista dos beneficiários entre caminhoneiros e taxistas. Isso está no Gaúcha ZH. Outro site diz o seguinte, no site do Globo. O governo deve antecipar a calendário de pagamento do auxílio Brasil. O cronograma passará a ter início na primeira quizena de cada mês. Ou seja, deve ser dia 9, como o próprio ministro vinha falando, tá, gente? Então, é importante. Outro site diz o seguinte, governo, o Valor Globo. O governo quer antecipar a calendário de pagamento do auxílio Brasil de 600. Pagamento turbinado estava previsto para começar entre os dias 18 e 31 de agosto. Deve ser antecipado para o dia 9. Olha, se for no dia 9, como ficariam os pagamentos? Então, vou mostrar para você. É uma meta do governo. A meta é essa. Agora, ser oficial ou não, a gente vai aguardar a definição do governo, tá? Como é que você está aí? Tudo bem? Como é que a família está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante você fazer isso aqui agora, tá? Porque a gente vai se envolvendo com o assunto, vai deixando para depois. Depois termina esquecendo. Faz isso agora, dessa marozinha aqui, tá? Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, se for começar no dia 9 de agosto, se a gente for usar aqui a lógica, então a lógica vai dizer o seguinte. Deixa eu mostrar para você, para você entender como vão ficar esses pagamentos. Muita atenção. Olha só. Deixa eu mostrar aqui a você. Os pagamentos se começarem no dia 9 de agosto, como você está vendo aqui, 9 de agosto, caem na terça-feira. Então, seria assim. Antecipação. Final do NIS 1, seria 9 de agosto. Final do NIS 2, seria 10 de agosto. Final do NIS 3, 11 de agosto. Final do NIS 4, 12 de agosto, uma sexta. Aí tem sábado e domingo, pula. Aí vai para o NIS 4, ou melhor, NIS 5, dia 15, 15. Dia 5, né? Aliás, NIS 5, dia 15, de agosto. NIS 6, 16 de agosto. NIS 7, 17 de agosto. NIS 8, 18 de agosto. NIS 9, 19 de agosto, que caiu na sexta. E aí pula para o NIS 0, dia 22 de agosto, uma segunda-feira. Então, seria de 9 a 22. 9, começando com o NIS 1, e encerraria dia 22 com o final do NIS 0. Então, se for antecipado, a lógica, o tema, alguns comentaristas, analistas, políticos, dizem que os pagamentos devem ser definidos assim. Alex, vai ser anunciado de forma oficial quando? A gente vai aguardar essa semana, né? Para ver toda essa confirmação, se vai ser realmente confirmada essa semana. Se for para o dia 9, então deve ser iniciado esses pagamentos. Coincidentemente, também deve ser o início dos pagamentos aí, cota dupla para os caminhoneiros. 2 mil reais, para os taxistas, 300 com 300, 600 reais. Então, é o que deve acontecer, tá? É oficial? Não. É extraoficial. Deixar bem claro, tá? Se for começar no dia 9, e se for seguir esse ritmo, então é como vai, como eu mostrei para você nesse calendário. Ok? Alex, é verdade que o PIS-PASEP poderá ser pago esse ano, referente a 2021? Há uma grande expectativa. Quem trabalhou em 2021, que está com o PIS aberto para receber agora em 2022, há uma grande chance do governo confirmar isso. O governo está precisando de injetar dinheiro no mercado, na economia. E aí, uma das possibilidades é pagar o PIS, que está aberto. Esse ano, o governo pagou o PIS para a ZEP de 2020, que ficou aberto em 2021. Então, nesse mês de julho para o mês de agosto, provavelmente ao mês de agosto, a gente está na expectativa de que seja confirmado. Deus queira que isso aconteça. Se for confirmado, então, teremos os pagamentos do PIS para quem trabalhou pelo menos um mês, em 2021, e que tenha pelo menos cinco anos de carteira assinada, então terão o direito a receber. Bora acompanhar. Deus queira que dê tudo certo esse pagamento desses PIS de 2020, já nesse segundo semestre de 2022. Ok? Até aí está tudo bem, né? O que é que está definido, Alex? Bora lá. A partir do dia 9, se for realmente esse calendário, teremos os pagamentos do Vale Gás, R$ 120,00, junto com R$ 600,00 do Auxílio Brasil, já vai para R$ 720,00, quem for receber o Vale. E se o governo resolver pagar esses R$ 200,00, que está faltando nesse mês de julho, já que são direitos iguais, né, gente? Direitos iguais também, como os caminhoneiros e taxistas vão receber duas parcelas em agosto. Então, seria R$ 600,00 do Auxílio Brasil de agosto, mais R$ 120,00 do Vale Gás, R$ 720,00, e R$ 200,00 do mês de julho desse mês, R$ 920,00. Você acredita que isso pode acontecer? Alex, eu não acredito, está muito difícil. Bora lá, raciocinar. Você vai receber em agosto R$ 600,00, ok? R$ 600,00. Quem tem direito ao Vale Gás, são R$ 5.580.000, inclusive, há uma possibilidade de termos aí uma nova leva de beneficiários, está sendo ventilado, novas vagas, R$ 10.000, talvez até R$ 100.000 vagas, tá? Poderão entrar, então quem não recebeu poderá entrar nessa lista. Então, quem for receber R$ 600,00, a partir do dia 9 de agosto, vai ter R$ 600,00, mais o Vale Gás, sendo selecionado. R$ 600,00 com R$ 120,00, R$ 720,00. Até aí está tudo bem, ok? E se o governo resolver pagar dessa folha extra R$ 200,00, que não deu tempo de pagar nesse mês de julho? Direitos iguais. Usamos o raciocínio. Se os caminhoneiros têm direito a duas parcelas em agosto, os taxistas, por que o beneficiário do Aselho Brasil também não pode sonhar com isso, né, gente? Direitos iguais. Então, seria R$ 720,00 com R$ 200,00, R$ 920,00. Vocês entenderam a matemática? Ok? Tranquilo? Se não pagar os R$ 200,00, Alex, aí vai ser R$ 600,00, com quem for selecionado com o Vale, fica R$ 720,00. Até aí está tudo bem, né? Muito bem. R$ 1,6 milhão de vagas vão começar também em agosto. Está sendo ventilado que esse número pode aumentar para R$ 2 milhões. É aquela história que eu já venho falando. O governo, segundo os dados atualizados do Ministério da Cidadania, disse que tem R$ 1,6 milhão de pessoas e aí é suficiente para zerar vagas, zerar fila. Por isso que está colocando esse número de vagas. Só que a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, disse que esse número é bem maior. Para zerar fila é necessário de 2,7 a 3,5 milhões de pessoas, ou seja, 2,7 milhões até 3,5 milhões de pessoas seria suficiente para zerar. Pensando nisso, alguns parlamentares, alguns técnicos, dizem que esse número de beneficiários, 1,6 milhões, poderá chegar a 2 milhões. Ou seja, a gente só vai descobrir quando essas famílias entrarem em agosto, vão se juntar aos 18 milhões e meio, vai passar pela primeira vez os 20 milhões de pessoas que terão direito a receber o auxílio Brasil. Hoje, já é considerado o maior programa de assistência social de toda a América Latina. Só lembrar nisso, só lembrar nisso para você, tá? Então, essa é a expectativa. Quando for no mês de setembro, a gente vai ver se tiver uma nova fila formada. Se formar uma nova fila, mais um milhão, então a CNM tem os dados corretos, a Confederação Nacional dos Municípios. Agora, quando for setembro, se não tiver fila formada, aí o Ministério da Cidadania e o governo acertou pelos dados. Então, é algo que a gente precisa acompanhar, ok? Muito bem, o empréstimo consignado, lembra, só depende do presidente, é uma semana importante. Várias financeiras já estão fazendo pré-cadastro, eu já disse, venham falando, não faça pré-cadastro. Espere, fique tranquilo, a hora certa, quando for confirmada essa semana, aí vai sair a regulamentação dos juros, as 24 parcelas, tá? Inclusive, eu já vi alguns fontes dizendo que isso pode chegar até 48, mas eu acho difícil. Deve ficar só em 24 parcelas, tá, gente? E aí vai ter valores variados. Negociação, você poderá fazer com a própria financeira ou com a Caixa Econômica, tá? Inclusive, a Caixa Econômica hoje já tem um aplicativo lá chamado SimDigital, que empresta mil reais e poderá chegar a 1.500 para negativar as pessoas com o nome sujo no SPC e no Serasa. Você faz o pedido e tem em espera de dois até dez dias para aguardar o resultado da análise. Os microempreendedores também já podem fazer emprestas. Estão fazendo, né? Mas é de forma presencial na Caixa. Hoje dá três mil reais, mas também esse valor aumentará para 4.500, tá, gente? O SimDigital, essa ferramenta já tem hoje dentro do aplicativo Caixa Tem. Só que no Caixa Tem, há uma possibilidade que a Caixa anuncie, quando for confirmado o empréstimo consignado, uma nova ferramenta dentro do aplicativo do Auxílio Brasil, que seria empréstimo consignado. Um ícone, né? Uma ferramenta lá dentro do Caixa Tem. Se isso acontecer, for confirmado, você vai clicar nele, você quer do Auxílio Brasil e lá já vai ter a negociação. Vai ter o valor que você vai ter direito e aí você vai confirmar sim ou não se você quer fazer o empréstimo, beleza? Dando tudo certo, o prazo de 24 horas até 72 horas estará disponível na sua conta, na conta do próprio titular. Beleza? Muito bem. Olha, se eu for negociar com a financeira, vai ser melhor? Gente, as financeiras serão várias. São mais 40 financeiras que serão autorizadas. Tem vários bancos. Eu sempre digo, quando o presidente sancionar, quando sair a regulamentação por parte do Ministério da Cidadania, faça uma pesquisa, procure qual é a melhor financeira, tá? Porque a pior coisa do mundo é você ir em uma financeira, fechar o contrato e depois de uma semana você descobrir que tem uma financeira concorrente dessa que empresta com valores menores, com taxas menores. Ou seja, no resultado final você ficou no prejuízo, tá? Então, é bom você fazer uma pesquisa. Você faz um empréstimo numa primeira financeira. Aí, de repente, descobre que uma semana que tem outra financeira que cobra taxas menores, juros menores. Ou seja, aí não adianta mais querer cancelar contrato. Então, pesquise uma, duas, umas três financeiras e veja qual é a melhor delas, que cobra menos juros, com valores maiores, do empréstimo, enfim. Está dado bem o recado? Muito bem. Quem já recebeu o cartão do Auxílio Brasil diz aqui, Alex, já recebi o meu. Quem já recebeu o dinheiro já esse mês? Os pagamentos começaram sábado, né, gente? Final do NIS 1 e aí segue durante essa semana. O final do NIS 1 desse mês de julho, forma oficial, começa nessa segunda, né? Dia 18 de julho. Porém, muita gente já antecipa, corre lá no Caixa Tem, na Boca do Caixa e já faz a liberação. Muita gente já recebeu. Outros já têm os valores liberados. O que chama atenção é que pessoas com o final do NIS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, espalhado por todo o Brasil, estão conseguindo pegar os seus valores de forma antecipada. Isso é muito bom. O governo não falou se ia ser antecipado nesse mês para todo mundo, porque havia a possibilidade de antecipar para as famílias em cidades cujas essas famílias estão enfrentando enchentes, né? São aquelas chuvas que deram em Pernambuco, nas Alagoas, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, o governo geralmente antecipa para essas cidades, essas regiões que decretam estágio de calamidade pública. Mas a notícia é a boca, eu fiquei sabendo que muitos beneficiários estão conseguindo já pegar o seu valor de forma antecipada e não moram em uma dessas cidades que decretaram o estágio de calamidade pública. Ou seja, se você já conseguiu esse valor antecipado, parabéns. Comenta aqui se deu certo para você, tá bom? Por hoje só, tá pessoal? Quem já recebeu o cartão digital, parabéns. Quem não recebeu e entrou de dezembro do ano passado para cá, deve receber, ok? Quem for entrar agora a partir de agosto, infelizmente não vai receber cartão, vai ter que usar o seu RG, a sua habilitação, baixar o aplicativo Caixa Tem, os novos beneficiários vão fazer isso. E em várias situações vai ser necessário ir até a Caixa Econômica para poder fazer o saque, tá? Quem ficar de fora dos cartões, então a gente vai aguardar quando é que o governo irá confeccionar novos cartões. Agora com a entrada dos novos beneficiários teremos mais de 20 milhões, o governo fez 3 milhões no início do ano e agora fez mais 7 milhões, ou seja, 10, 10 milhões e meio de cartões do Assírio Brasil. A diferença, faltando 10 milhões, vai ser para uma nova data, aí o presidente, aliás, o governo deve confirmar nos próximos, a gente vai ficar acompanhando quando é que o governo vai confeccionar esses novos cartões. Segunda-feira começa o recesso parlamentar, deputados, senadores não vão trabalhar, é uma lei, é um direito deles, o Judiciário Supremo já tinha parado e aí a partir dessa segunda-feira, dia 18, começa o recesso parlamentar, Câmara e Senado não funcionam, só voltarão agora em agosto, tá certo? Ô Alex, como seria bom se o governo resolver pagar esses 200 reais a mais em agosto, seria uma maravilha. Então se você deseja, quer isso? É um direito, gente, é um direito. Se o governo vai pagar esses 200 a mais ou não, depende deles, mas para quem tem bom senso, você vai receber 600 reais em agosto e os 200 reais desse mês de julho que não foi liberado, deve pagar com 600 em agosto, 600 com 200, 800. Então, hashtag quero 800 reais do auxílio em agosto, quero 800 do auxílio em agosto, hashtag quero 800 reais do auxílio em agosto. Você que deseja isso, compartilhe isso, marca teus amigos, compartilha no seu grupo do WhatsApp, lendo o tempo do Facebook, tá? Vamos correr atrás, gente. Precisamos sim que o governo possa honrar isso aí, pagar mais 200 em agosto, já que não deu tempo de pagar nesse mês de julho, tá? Os caminhões deles vão receber em agosto, equivalente a julho, duas parcelas. Os taxistas vão receber em agosto e mais outra parcela equivalente ao mês de julho, ou seja, direitos iguais. Concorda com isso? Comenta aqui, tá? Excelente dia, estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.